Nós temos um país, então, colonizado, cristianizado e católico. Ponto. 80, 90, chega o neopentecostalismo, que foi uma novidade. E o que esse neopentecostalismo prega? Benção financeira e prosperidade em tudo que você faz. Então, é dinheiro e benção. É tudo que você quer. E aí, saímos de 3% para hoje, sei lá, 26% de evangélico. Então, se a gente olha de forma isolada esse dado, essa curva de crescimento é isso mesmo. Em 2030, a gente passa os 50%. Mas, quando uma empresa vende um produto e não entrega, ela quebra. E foi o que aconteceu com esse movimento. Todo mundo já entendeu. Os únicos que ficaram ricos com isso foi o Edir Macedo, o Malafaia, foram os donos. Mas teve 2018, mano. 2018 foi a gota d'água, onde eu, o Berloff, todos que estão na garagem, e não só isso, eu conheço centenas de movimentos, o que eu comecei, que só começaram de 2018 para cá. E aí, eu escrevi um texto para a Fundação Roberto Marinho, no começo desse ano, que eu tive que levantar uns dados, que a gente não tem muito. Mas só existe uma curva de crescimento, que é maior do que a curva de crescimento dos evangélicos entre 90 e 2020. Que é a curva do crescimento de desigrejados e de pessoas buscando outras religiões. Então, de 2018 para cá, o que teve gente saindo da igreja, ficando sem religião ou indo para outras religiões, e eu acho que um dos maiores crescimentos foi da Umbanda, e isso não está ainda nos dados. Então, não, não vamos passar até 2030, se Deus quiser.